A mídia nesse país, infelizmente, não é uma mídia imparcial, é uma mídia militante. Toda vez que o assunto é orientação sexual, é um assunto pérfido, é um assunto nojento, ninguém tem coragem de dar a cara para bater. São poucas as pessoas que aparecem, como Pastor Silas, Magno Malta e outros. São poucas as pessoas que se posicionam nesse país. Eu consegui, por duras provas, Pastor Silas, ali na Câmara dos Deputados, conseguir um PDL, um projeto de decreto legislativo, apresentando um plebiscito. Porque, já que o Supremo legislou no nosso lugar, já que tudo tem acontecido naquela esfera, e o povo brasileiro é o maior poder desse país, porque esse país é um país democrático, de pedir, perguntar ao povo o que é que eles acham sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal. E, pasme os senhores que aqui estão, os pastores que estão me ouvindo, houve parlamentares da minha frente, da frente evangélica, que não quiseram assinar. Então, eu bati na porta do gabinete de 512 deputados. Somente dois foram contrários ao plebiscito. O restante, todo mundo aprovou, não tem que ser feito isso, a população tem que decidir. Mas, na hora de colocar o papel para eles assinar, não quiseram assinar, Pastor Silas. E eu falei, por que não? Não é porque eles votam, é porque eu não quero ter o meu nome estampado, como está o nome seu, do Pastor Silas, na internet, como eles chamam vocês disso ou daquilo. Então, eu fico imaginando onde é que nós vamos parar. Se não houver uma movimentação hoje...